Música 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 Se o mesmo tempo, o pessoal dono Música 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 Bom dia! Bom dia! É uma sensação que não me sou espelhante Quando estou no tempo e dentro do momento Estou na minha sempre e já L'amor estava a escopiar Estou sem o tormento Poteva lembrar as salinei e bem Se estou mal dentro de paz e estou melhor Estou sem o amor que sento no tempo E amei e me amei Mas eu não me sou amado Não cedo em nenhum marido a sua vida Un solo vento de te e já me pensou Se mantém o cuore, segno com medo Vai, Daniele! Sonali! Che malvado! Vamos lá! Ficou de aqui, mas vai lá, só se me guarda e giura que me faz muito desistir. Mas eu me amurava, que um zinqueira se vai dar. Com o cuore delusione, a viver de amor. Mas eu me amurava, é cazzo no passado, esta volta é capitado. Não faz mais contato, eu amo amor. Com o sucio che non te perderai, ma con te mi sento un altro sai. Eu con te sono diverso, per lo tanto, eu lo stesso. Ti faccio toccare il cielo e il mare, con te voglio morare. Viene e ti puoi fidare, e dai amore. Tu dico ancora, ma non riesci a morar. Diciamo che scusa, ma guarda la volta. Tu dico che sembra o grinti sonno, e non pensiervi estritamente. Poi ci perdiamo un altro momento. E dico che non sofrir, tu andiamo a vivere lontano a noi. Tu vrei ancora, ma senti l'amore. Tu vrei ancora, ma guarda la volta. E non pensiervi estritamente. Ve aqui merfan, tu vrei ancora, ma pensiervi estritamente. Não, 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 não Esculpa, mas não me desculpa Mas não tenho a minha voz Não é só um momento Eu não me enganço Dentro de mim, cê a minha pergunta Quanto tempo Quanto tempo me faz me engançar E eu não me enganço a minha voz E não me enganço a minha voz 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 Scusa se eu não teco a sentimento Quando vai sair na voz E aí também não provo a minha voz Eu preciso de escapar agora Porque se eu estou lá no stress Tuo é o mal é a ti stesso Estarei só com o meu março Força é melhor que o resto Porque está me enganço a minha voz Não há o meu senso Não há o meu senso Não vá no Eu preciso de passar no Eu preciso de passar no Não há o meu senso Eu preciso de passar no